e eu sou papo da bifoca aqui ó e os pedaços que saiu tá um torno meu primeiro torno rapaz isso aqui é um torno aqui que é de Djalma era Djalma eu comprei um torno a Tialdo aí ele tava sem o contraponto aí eu tô negociando mais Djalma aqui pra ficar com esse que já tem o contraponto direitinho já e aí eu tô testando ele meu primo Djalma que foi os que foi um dos mestres que me ensinaram a fazer arremedo viu esse bicho aqui já deu contraponto esse é o torno artesanal aqui já tá as ferramentas dele ó ferramenta de tornear fazer detalhes aqui foi de Djalma que me deu que foi para eu de lima lima velha desgastada né aqui ó formão outro formão mais menor isso aqui é para fazer mais detalhes né detalhezinho e isso aqui é o primeiro que a gente passa né eu vou tentar fazer uma caneta eu faço fazer caneta já tá com o tempo mas de emburana vai ser a primeira caneta que eu vou tentar fazer de de madeira dura essa aqui é a arueira ó a famosa arueira agora aqui é madeira nobre madeira boa arueira velha vou tentar fazer uma caneta aqui formar uma caneta para testar aqui o o o o torno pai quem testou inaugurou ele foi pai pai fez um um apito de eu caçar ali o pai fez um apito de joruti tava fazendo né que ele fazia antigamente no estou e aí tá com 20 anos que eu não fazia foi tentar fazer um pio de joruti aqui ele fez aqui um só que ele rachou aqui e sem broca eu não eu não faço guti nós não tenho as bloca para fazer aqui para furar e fazer o pio certinho mas tentou fazer eu vou zar aqui sói e aí que muito grossão deixa aí con ikzil munície teste eu vou tentar fazer uma caneta e aqui Primeira tentativa Saiu aqui rapaz Esse bico aqui Mas rapaz Vou ter que Coisar encurtar de novo Encurtar aqui Fazer um furo aqui Mais profundo Agora vai A berriga Eita bichigo Olha o supapo da bichoca aqui Olha os pedaços que saiu Veja Tirar aqui Ei rapaz Tá osso Tá osso aqui Deixa eu ver aqui Se dá pra salvar esse pau ainda Não quer perder nada Sei nada Estranho aqui Está meio estranho Vou passar um lixo Esse lixo aqui Vai debastar aqui Fazer uma poeira da bichinha Mas vou passar Uma lixa grossa Desbastada Essa ferramenta aqui É a própria Que eu vou fazer Essa aqui Ela deu uma Erratada aqui Saiu um fileto Essa madeira Estava meio rachada Também Aí Está saindo mais fileto Essa madeira É sem futuro Meu Jesus Meu Deus Eu também estou sem prática Acaba ter que estar Tem que ser devagar Assim Não pode forçar muito Também Tem que ser prática Aqui Eu nunca mais Mexi Nitor Estou sem prática Não pode forçar muito Em Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? E aí? E aí? E aí?